2023 deve começar com o retorno da cobrança dos impostos federais nos combustíveis e a consequência deve ser sentida de imediato nas bombas. 2023 ainda nem chegou, mas já prevê aumentos nos preços dos combustíveis já no primeiro dia do ano. Da noite para o dia, só o preço da gasolina deve subir em média 68 centavos em Goiás, segundo o presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis. A isenção foi estabelecida pelo presidente Jair Bolsonaro no início do ano para baixar os preços impactados pela guerra na Ucrânia. A medida tem validade até o fim deste mês de dezembro. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva não quis prorrogar a medida que isenta o pagamento de PIS e com fim sobre combustíveis, porque entende que o novo governo deve ter mais tempo para avaliar os impactos da medida, que é de cerca de 50 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. Zeraram a cobrança do PIS e com fins e da CID sobre os combustíveis no meio do ano passado, por causa da escalada dos preços que a gente estava vivendo naquele momento. Com isso, vai vigorar até o dia 31 de dezembro essa isenção de impostos. A partir do dia 1º de janeiro, esses impostos voltam a ser cobrados nos combustíveis, porque a lei previa só a 31 de dezembro. Nós vamos sofrer agora a cobrança novamente desses impostos, que voltará a encarecer o produto a partir do dia 1º de janeiro. Não é só a gasolina que pode sofrer esse reajuste, não. O Sindiposto prevê um aumento de 24 centavos no preço do etanol e de 33 centavos no litro do diesel comercializado aqui em Goiás. A notícia já tem gerado preocupação nos motoristas. Estava bom, né, gente, do jeito que estava, né? E agora, aumentando agora, o bolso vai sentir, né? Aumentando os combustíveis, aumenta tudo, né? Que é o que transporta, tudo que a gente faz são os caminhões que transportam, né? E é o combustível. Fico muito preocupada. E de acordo com o presidente do Sindiposto, não tem como fugir. Quem sofre mais com o aumento é o consumidor final. O consumidor é que paga essa conta no final, mas prejudica muito também o segmento de postos, o empresariado, em função da necessidade maior de capital de giro e também porque afasta o consumidor, né? O consumo é retraído, então é prejudicial para todos. E para a população como geral, mesmo quem não abastece, quem não tem um veículo, ele é atingido em função da inflação que o combustível gera, né? Porque os transportes são todos feitos com combustível e esse combustível vai terminar encarecendo e impactando a economia de uma forma geral. Então, vamos lá.